O que que vocês acharam da parte musical? Maravilhoso! Excelente! Nossa! Maravilhosa! Maravilhosa! Que bom! Vocês foram enviados de Deus para poder fazer acontecer! Que legal! E Thalito, o que que você sentiu quando você ouviu a música? Estava lá atrás, perto de entrar... O que que você sentiu quando viu ela entrando? A hora que eu vi ela, eu senti um pouquinho de vontade de chorar... Como eu disse que eu não ia chorar pra você segurar... Fiquei meio baqueado! Queria saber se vocês recomendam a banda BH? Com certeza! Mil milhões! Com certeza! Que bom! Obrigado! Os casais que foram encasar agora vão ser a nossa... Então, eu vi o céu e uma nova terra Toda esperança que se foi na guerra Eu encontrei nos olhos o ocorreior Então, não há mais morte e tudo agora é vida Minha coroa está garantida Eu vou reinar com Cristo para sempre Para sempre Se você gostou desse vídeo e quer receber uma proposta para o seu casamento Nos envie uma mensagem que vai ser uma alegria construir esse sonho com você